Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Aqui do Doutor Concursos e canal do Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando? Todo mundo estudando? Isso é o que é o mais importante? Começando o vídeo já, pedindo pra você já ajudar a gente na divulgação desse material. É importantíssimo pra gente continuar fazendo esse trabalho bem legal. Então peço pra vocês já deixar o joinha agora. Não esquece, não deixa pro final. Deixa o joinha já agora. Inscreva-se nos canais aqui do Doutor Concursos e do Professor Arnaldo Vieira. A gente distribui toda semana esses vídeos semanalmente nessas duas plataformas, nesses dois canais pra que vocês tenham esse conteúdo de qualidade sempre interessante e preparando vocês para os concursos, tá legal? E se você puder compartilhar ou comentar, que é melhor ainda, tá? Eu sempre trago os comentários aqui pra vocês das pessoas que fazem os comentários pra gente. e que incentivam a gente a preparar esse material, como foi o caso do Edilson Martins, que escreveu carinhosamente. Abraço, professor. Estou estudando pro concurso da Alci aqui em Fortaleza. Alci deve ser a Assembleia Legislativa do Ceará. Se não me falem a memória, é um concurso que tá aberto lá, que as inscrições já foram feitas. Me parece que houve uma suspensão, mas agora a mudança que houve lá no Ceará, e em Fortaleza especificamente na Assembleia Legislativa, fez com que o concurso fosse retomado e agora vai acontecer previsto pro segundo semestre, hein? Tenham assistido as suas aulas de ética, atualidades e teoria da comunicação. Muito legal. Eu agradeço, porque aqui no canal também, do meu canal do professor Arnaldo Vieira, eu tenho também conteúdos mais focados pra faculdade, tá? Mas o de atualidades é sempre conteúdo aqui, toda semana, junto nessa parceria muito legal com o Dr. Concursos aqui no interior de São Paulo. Então você, em todo o Brasil, se estiver assistindo a nossa aula, comenta aí. Fala de onde você tá assistindo. Fala pra qual concurso você tá se preparando, pra qual concurso você tá estudando, pra gente ficar muito legal, pra gente manter um contato, pra ler o teu comentário aqui e a gente preparar esse material toda semana pra vocês, tá legal? Vamos avançar essa semana. E essa semana não foi uma semana muito boa, vamos dizer assim, pro Brasil, né? Como um todo. E eu trouxe pra vocês os temas atuais, que não tem como a gente não dizer sobre eles. E também porque podem, eventualmente, cair nos concursos, até por uma questão de que eles estão interligados, cada um à sua maneira, com pautas muito recentes da atualidade. Por exemplo, a morte do ator e comediante Paulo Gustavo. Paulo Gustavo morreu em decorrência da Covid. E ele tinha só 42 anos de idade. Eu já venho há algumas semanas falando pra vocês, trazendo as informações sobre as vacinas, sobre a aquisição das vacinas, as vacinas que foram autorizadas, que são estrangeiras e que foram autorizadas aqui a serem aplicadas. E principalmente falando da onda, das ondas que nós tivemos de contágio. A primeira onda e agora a segunda onda. E essa segunda onda, infelizmente, tem ceifado vidas de pessoas muito mais jovens, como foi o caso dele, de 42 anos de idade. Um fenômeno da comunicação. Indiscutivelmente, uma pessoa com poucas nesse país, que conseguiu trazer tanta alegria, tanta, às vezes até, adentro dos seus personagens, tanta crítica social e utilizando o personagem chave, o personagem carro-chefe dele, que era a dona Hermínia. Uma homenagem à sua própria mãe. E ele falece justamente na semana em que, infelizmente, aconteceu o Dia das Mães, no domingo. Espero que todos vocês também tenham passado muito bem com suas mães. Mas, infelizmente, para a dona Dea Lúcia, vai aqui o meu modesto e singelo abraço para ela, em nome de toda a equipe do Dr. Concurso, e em meu nome também, porque realmente é uma pessoa ímpar. O Paulo Gustavo, vitimado por essa Covid, vitimado pela doença, poderia ser uma pessoa que iria tomar vacina logo nas fases iniciais? Mas, por conta da idade, não. Ele não apresentava comorbidade, era uma pessoa muito jovem, era uma pessoa de porte físico, ou seja, ele estava fora de todos os esquadros totais aí, de pessoas alvo da Covid. E ficou 53 dias em internação hospitalar, sofreu muito, teve, inclusive, por um determinado momento, que teve, além da intubação, teve que passar pelo ECMO, ou seja, o seu pulmão, virou um pulmão artificial, teve altos e baixos na luta contra a doença, depois teve várias complicações, e veio a falecer na última terça-feira. Mas o legado do Paulo Gustavo, e o que pode também interrelacionar com essa questão dos concursos, são esses dois pontos. Primeiro, a questão da Covid, de ceifar vidas cada vez mais jovens. E, no segundo momento, a representatividade que ele fez, por conta de toda a comunidade LGBT no Brasil, ele era casado, inclusive, tinha uma relação já de muito tempo com o Tales, de sete anos, foi até os Estados Unidos, fez inseminação artificial, conseguiu gerar dois filhos, uma barriga de aluguel norte-americana, mas conseguiu fazer dois filhos, montar uma família, e foi um fenômeno de multimídias, multiplataformas, vamos dizer assim. Por quê? Ele foi, com os seus filmes, a trilogia Minha Mãe é uma Peça, é o maior sucesso de cinema dos últimos tempos. Ele levou 25 milhões de espectadores para o cinema. Já a peça teatral dele, também já tinha sido um recorde, mais de dois milhões de espectadores, nos teatros, durante as várias versões da peça Minha Mãe é uma Peça. Então, veja, é um personagem da história recente, que infelizmente nos deixa precocemente, vitimado pela Covid, que cada vez mais tem trazido tristeza para as pessoas, para famílias de pessoas muito jovens. Então, no caso do Paulo Gustavo, nós temos esses dois pontos. O fenômeno de mídia e multimídia que ele foi, e depois a questão da, digamos assim, da sua passagem tão precoce, vitimado pela Covid. Na mesma ocasião, no mesmo dia, inclusive, em que ele falece, de manhã, terça-feira e semana passada, foi um dia muito ruim para todos nós, dia 4 de maio, né? Há o atentado e a chacina naquela creche infantil, na cidade de Saudades, município que fica a 600 quilômetros de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Um jovem de 18 anos, aparentemente, sem nenhuma motivação, né? Aparentemente, entra numa escola munido de facas, adagas, né? Ou facões. Procura uma professora, uma sala de aula, entra numa sala, ataca uma professora, essa professora consegue se desvencilhar dele, ela vai para uma outra sala, no meio daquela confusão toda com crianças, uma creche com capacidade para 20 crianças, no momento tinham aí crianças pequenininhas, né? Sendo cuidadas. Crianças na faixa aí de meses, seis meses a dois anos de idade. E ele acaba matando três crianças, a professora e uma monitora, dentro de uma sala de aula. E ele ainda não contente, ainda vai para outras salas de aula, ele tenta invadir as outras salas, as professoras com os próprios corpos, que sempre eram uma professora e uma doutora, seguram a porta para ele não invadir outras salas, porque senão a tragédia ia ser muito maior. As pessoas começam a ligar para a polícia, os vizinhos que estão em porta, é uma cidade muito pequena, uma cidade de menos de 10 mil habitantes, né? A cidade de Saudades. A polícia já é acionada ali naquele momento, e ele acaba sendo, quando ele vê que a polícia está chegando, ele tenta cometer suicídio, ele se esfaqueia várias vezes, é levado, inclusive internado, em estado grave, mas sobrevive, e está sendo mantido em observação pela polícia, mas ainda sem condições de prestar algum tipo de depoimento, ou explicar os motivos da tragédia, desse atentado, que primeiro no Brasil é muito raro de acontecer. Se nós estivéssemos tratando, como eu falei algumas semanas atrás aqui, da questão do Joe Biden, lá nos Estados Unidos, tentando fazer uma legislação, que proibisse, inclusive, dificultasse a venda de armas, para pessoas com problemas, porque lá, quase que semanalmente, acontecem atentados a escolas, no Brasil, isso não é comum de acontecer. E principalmente, numa cidade em que jamais, imaginava que isso entraria, para a sua realidade. Essas três crianças, que foram vitimadas por ele, crianças ainda na fase de alfabetização, nem pré-alfabetização, crianças que estavam engatinhando, nem entenderam o que estava acontecendo, não conseguiram nem reagir a absolutamente nada. As duas professoras, estão tentando salvar as crianças. As outras professoras, que estavam no momento, conseguiram acionar a polícia, que conseguiu chegar no momento, um vizinho, inclusive, uma das crianças, que foi atingida também, vai para ser internada, porque sofre ferimentos, mas consegue sobreviver, e já está em casa, agora fora do perigo. O que fica dessa tragédia, são as dúvidas, a cidade ficou completamente arrasada, porque virou, os centros de atenções, naquela tarde, naquela final de manhã, e começo da tarde, uma tristeza infindável, pelos familiares, e pela morte das crianças, e das professoras, mas, as dúvidas que permanecem, que pairam em cima desse atentado, desse crime, qual a motivação, esse rapaz, obteve exatamente, essas armas, pela internet, essas adagas, essas facas, pela internet, na casa dele, foi apreendido, oito, onze mil reais, que seriam frutos, do trabalho dele, porque ele teria, guardado esse dinheiro, e ainda, outras duas armas, que não foram utilizadas, e, pergunta-se, nesse momento, qual seria a motivação, várias teorias, estão rondando aí, mas eu não vou elucubrar, nenhuma aqui, porque também não é, o objetivo da gente, aqui nessa aula, o objetivo é entender, fazer com que vocês, entendam que essa violência, está cada vez mais chegando, a pequenos, vilarejos, pequenas cidades, e que infelizmente, o monitoramento, tem que acontecer, a qualquer momento, porque você pode estar do lado, de uma pessoa, com algum tipo de problema, algum tipo de distúrbio, e essa pessoa pode acarretar aí, e causar uma tragédia, assim, enfim, mas é uma atualidade, que infelizmente, tem que ser trazida à tona, e você precisa saber dela, o que aconteceu, e também, nessa mesma semana, semana passada, a operação, a malfadada operação, da polícia civil, na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, uma operação policial, envolvendo mais de 200 policiais civis, acorda, na manhã, na quinta-feira, a população do bairro do Jacarezinho, pessoas que estavam saindo, para o trabalho, são envolvidas, no meio de um tiroteio, os policiais tentando invadir a comunidade, de uma maneira, às vezes, desorganizada, pelo que se entendeu até agora, mas a polícia defende, que foi uma operação, para garantir a segurança dos moradores, dizendo que, estava acontecendo um processo, de aliciamento de menores, para o tráfico, certo, várias reações, e várias filmagens, de pessoas, moradoras do bairro, no momento, alegando, todos os problemas, que a gente acompanhou também, que os policiais, não estavam deixando, os familiares, chegar perto dos corpos, a polícia, não deu a identificação, das vítimas, um policial civil, acaba morto, logo no começo da operação, logo que eles descem, para fazer a operação, a polícia, por sua vez, reage, dizendo que foi, recebida, com tiros dos traficantes, inclusive, mostrando, pontos estratégicos, do caminho, onde a polícia, deveria transitar, com as suas viaturas, sendo feitas, por barricadas, ou por locais, onde eram pequenos, tubos, canos de PVC, no meio do muro, onde caberia um fuzil, e onde os traficantes, profeririam tiros, protegidos, por muros, contra os policiais, os policiais, não teriam essa informação, tudo isso, no meio, de toda a crítica, que foi gerada, naquele dia, por conta, do pânico, dos moradores, por conta, dos rasantes, dos helicópteros, das equipes de imprensa, que estavam chegando, também, ao local, que foram chamadas, a participar, para muitas delas, ver a operação, mas, que também, envolveu, atingiu pessoas, no metrô, atingiu pessoas, que foram alvo, dos mandatos, de busca, três mortos, que foram presos, mas, ao todo, são 28, pessoas, que até se tem um número, agora, foram vítimas, dessa operação, e que, levantou muitas questões, de várias entidades sociais, durante aquele dia, e durante os dias posteriores, pessoas, que defenderam, a operação policial, o próprio governador, agora, do estado do Rio de Janeiro, defendendo a operação, dizendo, que os policiais, foram, cumprir, a ordem, na verdade, e, também, por sua vez, recebendo críticas, de entidades governamentais, ONGs, que fazem o monitoramento, da violência policial, praticada no Rio de Janeiro, mas, principalmente, criticando, o que seria, uma espécie de troco, de retaliação, da polícia, por conta, de uma determinação, do Supremo Tribunal, mais precisamente, do ministro, Edson Fachin, que, no meio do ano passado, determinou, que operações policiais, no Rio de Janeiro, em estado de pandemia, só fossem feitas, através de autorização, e comunicação, do Ministério Público, ao Ministério Público, antes disso, e que elas não fossem feitas, justamente, por conta, do estado de pandemia, segundo, as autoridades policiais, o Ministério Público, foi avisado, o Ministério Público, por sua vez, disse que a comunicação, chegou por volta, das nove da manhã, e a operação, teria começado a acontecer, por volta, das seis e meia, sete horas, enfim, um choque de versões, infelizmente, vitimou, 28 pessoas, um policial, acabou entre eles, sendo vitimado, e várias versões, de um conflito, que a gente tem acompanhado, só que o que fica, é que é considerada, essa operação, na comunidade do Jacarezinho, como a mais mortífera, dos últimos anos, ou de todos os tempos, das operações policiais, feitas, em morros, ou em comunidades, no Rio de Janeiro, é uma guerra de versões, a gente já viu isso, várias vezes acontecendo, e que não vai acabar tão cedo, por sua vez, a polícia tenta, garantir a segurança da população, enquanto, a população diz, que os abusos, na violência, por parte da polícia, acabam gerando morte, de pessoas inocentes, e pessoas que estavam indo trabalhar, enfim, bom, o que fica importante, você saber, e frisar também, mais uma operação policial, no Rio de Janeiro, e mais um confronto, entre bandidos, traficantes, e policiais, com as vítimas, sendo, a população, que está no meio, disso tudo, vale acompanhar, e sempre que tiver informações, assim, vou trazer para vocês, no âmbito, internacional, pessoal, a situação na Colômbia, não está fácil, e já, inclusive, estamos entrando, na segunda semana, de manifestações, populares, da Colômbia, e olha, que coisa interessante, a Colômbia, era um dos países, com a economia, mais estável, na América Latina, nos últimos anos, desde a década de 50, para falar a verdade, só que, infelizmente, por conta também, das influências políticas, e por conta de, às vezes, uma espécie, de tentativa, de manter a economia, em ordem, mesmo durante a pandemia, da forma desastrada, tem levado, às manifestações, que estão acontecendo lá, em várias cidades, do país, em Medellín, Bogotá, Cali, etc. O presidente, Ivan Duque, que sucede, inclusive, ao Ramanuel, que ganhou um prêmio, inclusive, Nobel da Paz, por ter feito um acordo com as Farc, ele que assume, como sendo o presidente mais novo da Colômbia, na segunda-feira da semana passada, faz um decreto, propõe um projeto, em que aumentaria os impostos, no país, impostos, assim, de impostos sobre mercadorias, impostos até sobre a utilização de serviços funerários, serviços de água, energia elétrica, serviços de gás, enfim, uma série, um pacote de mudanças, que atingiriam, diretamente, as classes médias e mais baixas da população. A população vai às ruas, e, o pior, é duramente reprimida, por forças policiais, que reagem a essas manifestações, das piores formas possíveis, às cidades onde aconteceu as manifestações, o que acabou gerando mais manifestações. no meio da semana, o primeiro ministro deles, o ministro da economia, acaba pedindo exoneração do cargo, depôs, sai do cargo, porque não concorda, justamente, com a retirada do projeto, porque, além de tudo, no meio daquela situação, o presidente se vê obrigado a retirar essas propostas de mudança tributária no país, o que acabou não resolvendo muito o problema. Por quê? Os protestos tomaram outras proporções, levando outros motivos, inclusive agora, a serem colocados à baila e à discussão por conta dos manifestantes, que agora colocam no balaio da discussão a questão da qualidade da educação, a qualidade da saúde, outros insumos que estão por dentro ali, principalmente, a margem de pessoas que entraram na miséria absoluta no país durante a pandemia. A má gestão também da pandemia durante o governo do Ivan Duque também tem sido muito questionada por conta das suas decisões equivocadas durante a pandemia. E as manifestações estão se alastrando cada vez mais, sendo agora, tomando adesões às caças de transporte, os caminhoneiros, os taxistas, estudantes já tinham ido para as ruas já fazia um certo tempo lá. Enfim, há um clima de insatisfação, mas a Colômbia é um país que, eventualmente, havia uma certa mudança de hábitos políticas lá, com um bipartidarismo já estabelecido há algum certo tempo, entre liberais e conservadores. O fato é que lá não há reeleição, e o próprio Ivan Duque não poderia mais concorrer àquela eleição, mas estaria sinalizando que não deixaria exatamente a esquerda, que seria a parte oposicionista do governo, tomar algum tipo de outra eleição, tomar parte na eleição. Se as eleições fossem hoje, inclusive, as eleições devem acontecer no ano que vem lá, ele perderia para o candidato da oposição para o candidato socialista, para o candidato de esquerda. Enfim, as manifestações continuam lá e agora estão tomando proporções muito maiores do que somente essa questão econômica de aumento de tarifas e de taxas em todo o país. A situação lá agora começa a entrar dentro da área sindical, dentro das áreas de saúde e educação, e vão continuar pelo visto, pelo que a gente tem visto. Só que a repressão policial é muito maior do que está gerando muito mais conflitos. Até agora, eu achei, até na quinta-feira de semana passada, eram 24 mortos, 24 pessoas que morreram durante as manifestações. Infelizmente. Essas informações, eu vou continuar trazendo para vocês o desenrolar dessa história, porque isso não vai acabar tão cedo e isso provavelmente vai perdurar ainda. Certo? Mas eu vou trazer essas informações sempre o mais atual para vocês toda semana, se for possível. Tá legal? A última informação do âmbito internacional é uma surpresa para todo mundo, mas que pegou todo mundo de surpresa de uma certa maneira positiva, porque o governo dos Estados Unidos declarou na semana passada, especificamente, o Joe Biden, que é a favor e que vai junto à Organização Mundial do Comércio que é o órgão ligado à ONU, vai lutar pela quebra das patentes, das vacinas diante dos fabricantes, das vacinas contra a Covid para garantir a maior produção em escala global da vacina à população. Essa quebra de patentes é algo interessante e algo que merece um pouco de atenção. Não houve, não há registro histórico de que haja uma interferência ou de que em algum momento isso tenha acontecido de forma tão ostensiva e governamental a ponto de uma empresa desenvolver uma vacina e ter a sua patente quebrada por um governo, ou seja, ela ser obrigada a mostrar para o governo qual é a fórmula, qual é o tipo de produção, quais são os insumos, como é que ele é produzido e aquilo ser oferecido para outras empresas ou para órgãos públicos para que ela fosse fabricada com custos menores de forma mais genérica. Isso nunca aconteceu na história, porém, algo parecido aconteceu com os coquetéis de HIV e os remédios para a tuberculose e outras doenças, malária, por exemplo, de países pobres que pediram a interferência da OMS e que obtiveram algum certo sucesso não com a quebra de patentes, mas com uma espécie de dispensa temporária dessas regras para eles criarem os insumos ou criarem os produtos para a criação das suas vacinas nos seus países. Isso não é uma regra, mas vem vindo ao longo dos últimos 20 anos acontecendo. O fato é que com esse posicionamento dos Estados Unidos isso vai ao encontro do que estão pedindo países com dificuldades, inclusive, de comprar as vacinas dos laboratórios internacionais, como é o caso da Índia, como é o caso da África do Sul. Essa manifestação inclusive do Biden foi até surpreendente porque o próprio Vladimir Putin já se manifestou a favorável também na quebra da patente de várias vacinas, o governo francês. Em compensação, coisas da vida ou não, o governo alemão já se manifestou contra. Já se manifestou contra até porque ele cedia vários laboratórios internacionais e é a maior economia da Europa hoje na atualidade. E curiosamente, o Brasil, que sempre foi a favor da quebra de patentes, se posicionou contra. Disse que não, que não é a favor de que essas patentes sejam quebradas e que esse medicamento não seja, que a feitura dos medicamentos não seja divulgada ou seja feita de forma ostensiva para todos os países. A manifestação, inclusive, vem do Ministério do Comércio Exterior, do Ministério Exterior, dizendo o seguinte, olha, para nós, o que nos importa agora é a questão dos insumos e não como fazer a fórmula. Nós precisamos ter a facilidade de receber os insumos e os direitos de sabermos como fazer a vacina ou não, não influenciaria em absolutamente nada no processo de conseguirmos mais ou menos vacinas. Esse é o posicionamento do governo federal, que é mais ou menos o que acontecia com o alinhamento do governo Trump até o final do ano passado. Já o governo Biden muda de opinião, é uma mudança, inclusive, muito repentina e ao mesmo tempo pegou de surpresa a comunidade internacional e é importante, por isso que a gente acha que é uma questão de concurso, justamente pela inovação e pela forma como foi feito, como foi declarado. Uma vez que os americanos agora já tem grande parte da população delas vacinadas, eles querem que essa popularização das vacinas seja muito maior, mais ampla para todos os países do mundo. bom, aí você vai poder conjecturar vários objetivos, várias teorias da consideração. Não venho aqui julgar absolutamente nada, mas temos que deixar isso claro. Inclusive, aqui tem até mostrando na reportagem o tweet do Tedros Adhanom até elogiando o posicionamento do governo Biden, do governo norte-americano para essa quebra de patentes. O fato é que ainda tem muito chão para rolar, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. A gente vai continuar observando. O fato é que os americanos entrando nessa luta agora facilitam ou dão uma certa esperança para alguns países de que eles possam desenvolver as suas próprias vacinas com insumos mais baratos, de forma mais barata e mais acessível à sua população. Tá legal? Uma semana muito cheia, uma semana muito conturbada, mas importante você saber e você conhecer o que está acontecendo aí para se preparar para os concursos que vão cair nessas questões de atualidade, seja na redação, seja em questões objetivas. A gente está aqui justamente para preparar você para os concursos, tá legal? É só por essa semana. A gente espera que todos vocês tenham gostado. Deixa o like já. Se você já não comecinho, já não deixou o like, deixa agora. É importante para a gente. Inscreva-se nos canais aqui do Dr. Concurso e do professor Arnaldo Vieira e comente, compartilhe conosco o que você está achando dessas aulas. Fala de onde você está escrevendo. Fala assim, ó, estou assistindo a aula aqui em tal lugar, em tal cidade. Manda para a gente. É muito legal essa interação com vocês, tá legal? Pessoal, um grande abraço. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Até lá, todos com muita saúde. Um grande abraço. Até lá.